de 2015 que eu percebi em 2015 na verdade isso que eu vou falar em você e no micão, não mas eu sinto muito isso hoje em dia, um pouco menos no Joxer, mas principalmente no Zao e no Talkers, assim, em 2015 quando principalmente na final, né, que eu tive bastante acesso a vocês e o pessoal da Cage também, eu lembro na final um dia antes da final, 2015, na final de Floripa eu fui no quarto acho que era do Zao, acho que tava você o Zao, o Talkers, e velho assim vocês tinham uma, o Zao principalmente uma alegria do caralho, de estar ali a gente era grato, mano era muita risada, era porra, uma resenha, era divertido dava pra ver uma diversão monstruosa, nesses últimos anos, assim, agora, não é pulando, mas assim, só nesse ponto sobre eu sentia, principalmente do Zao e do Talkers, um pouco do Joxer, tipo, que aquilo tinha morrido mas é que a gente se tornou assim é isso que eu ia perguntar, tipo, o que aconteceu em 2016, porque velho, eu lembro que eu nunca tinha visto o Young sem sorrir, assim, durante muito tempo e aí teve um dia no estúdio, assim, acho que foi 2019, não lembro quando foi, eu cheguei aí e falei, velho, tudo bem não, é que aí é uma época muito depois, não, mas é isso eu fui percebendo que essa alegria foi morrendo em 2016, não é que foi morrendo, é que tipo assim não em 2016, até o final não, em 2016 a gente já era assim ah, já era assim? já era assim é que 2016 foi um ano que o Ceballos não tinha graça vocês falaram isso pra mim lá no estúdio 3, eu lembro pra gente, não tinha graça, sabe por que não tinha graça? porque não tinha desafio o maior desafio que a gente tinha era criar desafio pra nós mesmos que tipo, a gente virava e falava não, esse jogo aqui tem que ser perfeito tem que ser perfeito teve um final de jogo que tava você e o Tokers do lado de fora e aí eu fui reclamar com vocês era melhor de dois nessa época ainda? era que vocês tinham perdido um jogo eu falei, pô, como é que vocês perderam esse jogo? aí o Tokers falou ah, isso aqui, a gente tá só testando coisa a gente sabe que a gente vai ganhar a gente começou aí eu fiquei tipo, caralho sabe o que a gente fazia? a gente começou a ter treinos em que eu não podia falar em que o Tokers não podia falar jogar sem minimapa a gente começou a inventar formas de treinar porque um split a gente foi boicotado eu lembro disso a gente abriu o split com esse tema inclusive, assim a gente foi boicotado porque a NTZ só fazia merda como organização então todo mundo detestava a NTZ e não queria ver a gente ganhando dizem 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 as pessoas que participaram desse boicote que foi todo mundo do cenário menos a gente sim pode olhar pra mim enquanto você fala o boicote foi em cima da gente foi dizem que foi porque eles não queriam que a organização a organização em NTZ ganhasse não era porque eles não queriam que os cinco jogadores ganhassem mas ó era porque a org não podia ganhar não, vamos lá assim, sendo sincero o discurso faz sentido porque se você tá puto o discurso faz total sentido se você tá puto com a org assim, desculpe quem participa dela mas eu tô puto com a org não, mas assim a ordem veio de cima, tá pra coach foi tipo a ordem veio de cima tipo assim eu olhei pra isso eu falei cara, tá de sacanagem nossa sorte que existia a NTZ Red então a gente treinava todo dia com a NTZ Red e era boa, hein mas aí não pô, robozinho não, bobo naquela era um time meio merda e o Hobbs não, o Hobbs naquela época não era o Hobbs ainda deu um quadro solou o Milon deu um quadro aqui no bote de eco deixou todo mundo puto na vida deixou todo mundo puto e ninguém sabia o que a gente ia fazer porque a gente começou a inventar métodos de treino porque ou a gente fazia aquilo ou acabou não treinava acabou o campeonato pra gente então a gente começou a inventar a gente fala não, mano vamos ver vod da soloquia da Coreia vamos ver vod dos times da Coreia vamos analisar vamos tentar vamos tentar achar um time que a gente se encaixe vamos tentar a gente tentou de tudo e a gente conseguiu e a gente conseguiu então assim quando a gente ganhou o primeiro split era tipo assim era a gente contra todos os times contra a organização da NTZ que também não colaborava com a gente naquela época certo? a gente começou um campeonato com menos 6 pontos por causa da merda que eles fizeram poderia ser menos 15 certo? e assim foi menos 16 quando a gente quando a gente foi quando a gente foi falar com eles botaram a culpa na Riot então assim não foi muito legal já não foi muito legal aí é... você tá ligado que era só enviar foi atraso de enviar o e-mail eu sei que era só enviar o e-mail eu sei eu sei disso mas eles botaram a culpa na Riot então assim eu já senti ali que mano não tava rolando a gente tinha que ganhar porque era a gente contra a org que a gente representava que tava contra o cenário inteiro bota fé então tipo a gente jogou com handicap de ponto e de treino eu não sei lembrar se foi o mesmo split foi nesse split foi o mesmo split que entrou a bigodes foi o primeiro foi o segundo foi o segundo eu acho que foi o handicap de treino foi o primeiro split foi o primeiro split foi o primeiro sim foi o segundo o primeiro split foi o do Adcais no México não foi? foi esse mesmo vocês treinaram em mesa de bar em cadeira de bar é isso aí mas tipo assim a gente teve muito problema que a gente não tinha treino a gente começou a inventar métodos o Alex foi um herói nessa época também todos os jogadores foram heróis porque mano a gente dava a vida pra poder treinar entre nós mesmos com todos os times compartilhando conhecimento pra cada gente e não ganharam e isso eu faço questão de falar que não ganharam boicotaram fizeram tudo o que queriam e não ganharam nessa época e foi fácil ainda né foi fácil foi fácil essa é a final que eu mais gosto dessa época foi fácil sabe por quê? porque chegou na a gente fez bootcamp cara fez a gente fez bootcamp no meio do ano foi no ano que vocês pintaram o cabelo de verde que o Mikami pintou o cabelo de verde cara a gente fez bootcamp foi assim não eu acho que vocês fizeram na Alemanha vocês foram pra sede da NVIDIA a gente fez dois na Alemanha não 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 é que teve um esse eu tenho certeza a gente fez pro playoff sede da NVIDIA pro playoff sim me combinou o cabelo de verde eu acho que a gente fez pro playoff essa é a final que eu jogo de graves essa é a final do E essa é a final do E essa é a final do E a gente fez bootcamp a gente foi pra Coreia pra Europa lá só jogava de Nidalee Kindred e Graves a gente chegou no Brasil só tinha Sejuani Jarvan o Ramos do Robô eu olhei aquilo que porra é essa? o que que tá acontecendo aqui? que merda é essa? mas quem teve a maior sacada foi o Tokers o Tokers e o Zal que o Zal falou mano acho que é que o tanque de manopla é roubado aí eu olhei pra ele falei cala a boca aí o Tokers falou acho que é roubado mesmo faz sentido faz sentido acho que é roubado mesmo joga essa porra o Zal jogou era roubado a gente ganhou a final sabe o que é o pior? eu não lembro de que o robô ele pediu pra jogar foi contra quem a final? que é que o tanque de manopla ele falou acho que é roubado todo mundo falou deixa isso pra lá joga de Ramos e era bom contra Ramos que era o pique mais forte do momento a gente não bania Ramos o time ficava caralho não bania Ramos pega é o top foi contra quem no primeiro split? Cade Cade é verdade lembrei lembrei e aí era eu de Kindred contra o Toto de Sejuani eu de Grace contra o Toto de Sejuani e eu de Galil com o Toto de Sejuani era free match up era free match up pra mim eu jogava um jogo livre eu me senti no paraíso que eu saí da Europa onde só tinha cara tacando lança na minha cabeça bazucada na minha cara contra um porco do gelo nossa senhora eu joguei um jogo assim sorrindo sorrindo dando risada e os áudios é o top a gente ganhou a final nisso é verdade a gente teve um conhecimento que os times do Brasil não tiveram porque não assistiam muito lá fora solo kiwi não pegou o conhecimento e a gente teve aí teve o segundo split que foi o split que a gente começou menos 6 como foi a primeira experiência internacional de vocês? a primeira foi em 2015 que foi o dos turcos que deu a treta do celular 2015 foi o que campeonato aquilo? wide card é primeiro split ah é porque tinha o wide card a gente tinha esquecido do wide card o wide card tipo assim esse wide card aí é interessante falar disso é vou voltar pra ele então porque não vale a pena pular não teve a polêmica dos celulares lá mas esse aí nem afetou o que mais afetou a gente foi a torcida porque tipo foi o que vocês falaram a gente chegou lá eu não sabia que a Bejictas era um time de futebol não sabia? não pro player não tem é muito shieldado não e tipo assim você não tá entendendo a gente jogou numa arena porque era uma arena aquilo ali a arena do Bejictas era uma arena acho que era a arena do Bejictas eu olhava pra frente tinha um marra de gente e no meio camisa preta e branca uma bandeira do Bejictas com muita gente embaixo segura mas era enorme enorme negócio que eu olhei aquilo e falei caralho né beleza tá tranquilo só que aí a arena era muito fechada a acústica era uma bosta então os caras eles batiam assim na aquele de teco-teco sabe tremia o palco mas tremia de tipo mexia o monitor assim que você ficava caralho que tá acontecendo você ficava em choque caralho mas isso nem afetou tanta gente sabe o que afetou muito? quando a gente foi fazer o primeiro Drake achei aquela chamada do Baron que vocês iam escondidos quando a gente fez o primeiro Drake que aí a gente ouviu a torcida gritar Dragon 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 isso pegou a gente avisando os caras de agora em diante temos mais um inimigo porque aí depois eu lembro de eu falar isso falei guys eles sabem que a gente tá Dragon a torcida tá falando a gente falou é a gente ouviu aí a gente foi pra um Baron foi fazer um Baron escondido esse foi a grande polêmica Baron 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 o time da Vergeictas inteiro foi Baron sim essa foi a grande polêmica desse campeonato e ganhou da gente esse jogo a gente perdeu a série ali não tinha mais o que fazer o nosso psicológico acabou a gente chegou a gente nem falou de draft ele falou cara como é que a gente vai jogar a gente tentou se comunicar por ping mas não dava porque era torcida eles não estavam escutando o que a gente tava falando eles só estavam vendo na tela sim exatamente só que vocês ignoraram isso e falaram eles estão ouvindo a gente mas não estão não isso aí foi a minha cabeça sim exatamente foi a minha cabeça não foi o conjunto era a minha cabeça tipo a gente vai se comunicar por ping a gente vai fazer o que não tem o que fazer então a série acabou ali a primeira experiência foi essa foi uma bosta e a gente voltou sendo odiado que teve morte aos intrépidos cara assim uma parte odiado foi odiado porque eu lembro que uma grande parte criticou muito isso do barulho que falou que só perdeu por causa disso quando a gente expôs a gente não expôs no momento porque pô tem uma integridade da Riot inclusive tiveram várias coisas que aconteceram com a gente que a gente não expôs que eu vou falar agora inclusive eita eu tô ligado o wildcard do México foi um wildcard muito complicado porque acho que o Toca estava numa fase muito difícil esse wildcard do México foi do 2016 é tipo assim o Toca estava numa fase muito difícil dele que ele estava jogando muito bem mas ele estava com uma personalidade muito instável isso perseguiu ele até ele parar né e lá no México a gente teve problema de comida esse é famoso todo mundo lembra porque assim eu não como nada com pimenta o Toca não come nada com pimenta o resto foda-se come você já não comia carne nessa época? não não ainda comia comia tipo assim preferia outras coisas tem que geralmente em viagem eu sempre como se eu tenho que comer eu como eu não gosto mas eu como tá e aí a gente foi num lugar de treino a gente se deparou com a porra de uma lan house com parede de papelão cara essa aí é bizarro era parede de papelão e cadeira de bar sem apoio a mesa era uma mesinha de madeira que se você batesse ela quebrava eu jurava que isso era um bootcamp mas isso foi o campeonato isso foi o campeonato no México foi o campeonato no México não foi bootcamp foi o campeonato que a Riot colocou a gente pra jogar ali a internet do lugar se tivesse mais de 5 pessoas jogando lagava e a gente teve que treinar dali e treinamos dali isso aí a gente não falou pra ninguém quando reclamaram da gente jogar no Ed Cajlade não reclamaram das condições de treino a gente não falou nada a primeira vez você fala isso? no público é eu já sabia porque isso já tinha me falado mas eu acho que pro público é caralho isso aconteceu isso é uma coisa que eu por exemplo que eu não vou defender não vou defender olha só mas águas são águas teve outros momentos outros momentos no último jogo hoje em dia hotel sem que estrelas e no último jogo não, o hotel foi bom o hotel foi bom desse word card o lugar de treino mesmo foi uma merda ah tá e não tinha luz a gente usava a luz do sol passou das 6 joga no escuro se vira caralho é aí teve o último jogo da fase de pontos que eu tava passando mal porque eu tava com intoxicação alimentar que é muito comum no México tá é relação da água isso quando a gente estuda infectologia isso é uma coisa que todo curioso quando você me contou eu não sabia disso ainda mas eu lembrei da história que você me contou anos depois na faculdade na China no hotel que a gente ficou em Wuhan em 2017 tinha um aviso a única coisa que tinha em inglês no hotel inteiro que era não beba água de jeito nenhum se quiser água a gente te dá de graça água melhor porque bebeu morreu a pessoa que mora lá tá mais entre aspas acostumada mas quem não é não é beber morreu não tô exagerando bebeu cagou mas vai ter ali uma série de problemas eu tive intoxicação alimentar e eu fui jogar assim o juiz tipo começou o jogo eu pausei e tipo todo mundo do time sabia então porra eu tava jogando o meu time sabendo que eu tava passando mal eu preocupado com como eu ia performar passando mal como o público ia reagir porque eu não podia falar que eu tava passando mal porque iam falar que eu tava dando desculpinha se o meu time ia confiar em mim seguir minhas caos e se eu ia conseguir jogar o jogo tanto é que no meio do jogo acho que eram uns oito minutos do jogo eu pausei eu só tirei o fone e eu fui sair da sala o juiz me parou aí eu falei eu vou no banheiro aí ele falou não você não vai no banheiro aí eu olhei pra ele eu falei olha só isso é inglês o cara era mexicano mas eu não tava falando inglês porque ele não falou não falou espanhol é aí eu falei então ou eu vou no banheiro ou eu vomito na tua cara o que que tu prefere aí ele ficou olhando pra mim assim como tipo quem sabe quem espera ouvir aquilo quem esperaria ouvir isso a famosa cara de Pikachu ele ficou parado meu Deus eu com uma vontade de vomitar que você não tava entendendo aí eu só eu aproveitei que ele tava travado só saí correndo só fui aí eu voltei pra sala tava o PH me esperando eita PH aquele foninho dele com o microfone dele PH queremos você aqui falando você tomou uma advertência tá aí eu nem quis saber o que que era a advertência era muda vocês perdiam a ban falei foda-se vomitei pra caralho lá vou voltar pro jogo nessa porra vou ganhar essa merda eu e minha garrafinha de Gatorade que o Claudio comprou pra mim você lembra quem encontra quem era esse jogo ah não lembro porque eu lembro que nesse ano esse ano era o último jogo eu acho vocês jogaram contra a Tiff até o momento bateram o recorde de velocidade vocês ganharam em 16 minutos não a gente não foi? um jogo que a gente ganhou muito rápido no CBLOL foi o jogo que eu falei que eu tava não foi internacional foi internacional vocês ganharam contra a Tiff 16 minutos os nossos jogos mais rápidos tanto no CBLOL principalmente no CBLOL eram jogos que a gente tinha players passando mal que a gente fala mano vamos ganhar pelo amor de Deus a gente precisa ganhar rápido a gente trava no jogo com pressa contra a Tiff eu lembro mano eu fiquei muito mal aí na final teve um ocorrido na final que a gente contra Albus Nox hypada hypada era licrite era como é que é o nome do time? não é rox eu vou olhar aqui pra você mas o que? que era antes? você fala? é antes do Albus Nox tinha outro nome peraí eu olho aqui pra gente olha aí eu não vou lembrar realmente eu tô ligado no que você tá falando mas eu vou não sei que é lá Luna é não Albus Nox Luna ah é a mesma coisa é então mas eu vou achar aqui direitinho Hard Handle Hard Handle Hard Handle é o time é o name of Hard Handle Hard Handle é a gente jogou a final contra eles e depois que a gente perdeu o primeiro jogo a gente perdeu o primeiro jogo o Toca chegou na sala e falou esse jogo já acabou não quero jogar e as B16 na sua frente tem outra dessa também né tem? tem não lembro não eu sei não esqueci de perguntar durante o intervalo não quero jogar aí todo mundo ficou assim que pena né que pena caralho porque nessa época ele tava dando bastante problema de personalidade e a gente ficou caralho o que que a gente faz? fudeu aí fizemos o draft suave ele levantou da cadeira ele porque o Toca ele tem aquele jeitão né ele ficava assim ficava do Evangelion tá ligado? ele ficava assim com o capuz aí ele falou porra vamos lá jogar né aí a gente se levantou pra jogar ele levantou pra jogar mas não comunicou nada até um jogo que ele tava de TF que eu acho que foi o último jogo da série a gente ganhou um jogo ainda foi 3x1 é um jogo que ele tava de TF que ele pingou que eu tá no bote e foi aí a gente falou não tá bote porque eu não tô e eu falei e o cara tá quando a gente vê tá o Toca só o TF puxando a cartola assim e eu tô no bote morreu todo mundo perdemos o jogo puta que pariu o Toca o Vedita perdemos o jogo o Toca só olhou pra cima perdemos mas tipo assim ele tava dando bastante problema só que falando falando real agora essa história ela é um pouco pesada por causa disso mas não culpem o cara tipo falando real mesmo porque a gente só chegou lá por causa dele sim a gente só chegou lá por causa dele ele tava jogando muito ele tava jogando muito pra você o Toca foi o melhor jogador que você era do Brasil já viu? sim eu concordo sim eu acho que tanto o Toca quanto eu nessa época a gente é os dois ali um do lado do outro um do lado do outro nunca vi nada nada parecido o cara sem sacanagem a gente só chegou nesse oedcast por causa dele ele era um monstro nessa época ele tava tendo muito problema de personalidade problema de personalidade que eu digo mais problema psicológico mesmo nessa época eu não lembro exatamente se foi se ele virou e falou tipo não quero mais jogar esse jogo ou se ele só tipo assim se fechou na cadeira e ficou assim e todo mundo ficou tipo caralho que aconteceu mas isso ocorreu e depois dessa final a gente ia a gente queria tirar ele por causa desse ocorrido exatamente o Toca chegou na gente chegou em todo mundo tem noção disso sim a gente queria tirar ele só que o Claudio e o Alex bateram no peito falando não porque tava todo mundo puto bateram no peito falaram não dá pra resolver dá pra resolver isso aí o cara é muito bom vale a pena a gente confiou nos dois e deu resultado porque o Toca no segundo split era o melhor player by far sim e não deu problema melhor de vocês ou melhor do campeonato melhor do campeonato não acho que era o Tim o Tim? não você não tem noção das coisas que o Toca fazia o Tim o Tim realmente eu lembro que foi o ano magistral do Tim foi o ano muito bom do Tim foi o ano magistral do Tim rapaz com o Tim que a gente tinha vou te falar aqui em proporções o Tim fazia milagre o Toca ele tinha um aspecto que ele tinha um aspecto que ele comandava o jogo de uma maneira ah tá isso realmente de uma maneira meio que se abstendo ele comandava por osmose o Toca tem um conhecimento que eu acho que é surreal eu tinha as rédeas de Cal só que as decisões do Toca induziam com que o jogo fosse de um jeito que era muito favorável pra gente o Toca preparava o tabuleiro pra você mexer a peça de uma certa maneira sim de uma certa maneira sim então tipo a dinâmica que tinha de jogo com o Toca assim eu tô falando só do Toca agora só que cara nessa época o Jockster as coisas que o Jockster fazia pra mim não era o Toca o melhor jogador do campeonato segundo split foi o Jockster com aquele bardo dele aquele bardo dele é imoral a gente olha só tem três times no Brasil na história do Brasil que jogaram com um comp de trap que é INTZ 2015 2016 Flamengo 2019 e Red 2017 somente curiosamente dois deles tem um player do Exode um é o Exode o outro tem o Toca só três times conseguiram jogar com o compo de trap com o compo de trap cortando rotação jogando no tempo inimigo só três times mais ninguém conseguiu você vê hoje a gente não tem bons bardos boas nidalis a gente tem bons players mecanicamente de bardo mas não fazem metade do que os bardos lá de fora fazem entendeu então tipo é porque o Redbert é bom de bardo o Redbert é bom de bardo a gente tem bons bardos a gente não tem bardo com conhecimento do campeão como eu já vi e que o resto do time também entenda exato tem que ter essa porção o resto do time por exemplo uma parada porque era impossível jogar contra a gente de Nidalee porque os jogos se limitavam o que ele fazia de bardo com os outros champions eu estava de Nidalee time perfeito tanto é que no primeiro jogo da final contra a CNB a gente pegou Nidalee bardo e Vlad que eram os nossos três melhores champions segundo jogo Nidalee bardo e Vlad banido não tinha como jogar contra de uma vez só aí veio a Thalia e deu um susto a Thalia deu um sustinho mas o Peter tinha dado cal quem tinha jogado de Thalia não ele avisou eles falaram eles podem t-sar a gente uma vez depois que eles t-saram eles não t-sam mais eu tinha um segundo t-s que eu não usei que era o Varus Mid só que esse eu não não tenho coragem mas ele falou ele falou isso que tipo vocês iam t-sar mas ele já ia saber qual é o seu jeito que vocês iam t-sar então vocês não t-savam mais o Varus Mid não deu a gente não teve a chance perfeita o encaixe era o segundo das estratégias a gente tentou o último tease que foi da Jinx mas infelizmente o BBO não era o dia dele isso aí rolou a flecha do BBO isso aí não era nem tease porque a gente jogava contra vocês a gente só perdia contra essa comp só que a gente começou ah da Jinx era Jinx e Zillion só que a gente começou a estudar os VODs pra ver como que a gente ia ganhar porque a gente ia baitar eles a jogar disso porque eles só ganhavam da gente com essa comp em treino então a gente queria que eles caíssem no bait então a gente entregou a compra a gente isso foi consciente entrar em sua mente mas sabe de uma coisa isso foi consciente é curioso porque essa foi a final que eu fiquei menos triste de perder óbvio perdeu o PSOE né cara não necessariamente e também jogaram bem era um jogo a CNB jogou bem eu fiz essa final mas é porque assim a gente não tinha a expectativa de chegar tão longe baseado no move que a gente fez e assim era um time que não era ruim essa CNB não não eles não eram ruins não eles eram bons já e assim com todo respeito aos jogadores mas esse foi um dos melhores trabalhos de todos os tempos por quê? não porque eu fui ó o cara era muito difícil trabalhar naquele time mas o time era dificílimo e foi aí que eu fui de todo jogo mas por uma boa razão você explicou porque os players em si não eram tirando o Chin e o Minerva os outros três players eles não eram bons individualmente então eu tinha que fazer de um jeito que os cinco jogassem juntos tipo assim todo time tem uma dinâmica que o Diogo está explicando a NTC de 2015 ela tinha a seguinte dinâmica e é por isso que eu falo se você troca uma peça desse time não dá certo o Zal ele era o cara que tipo assim ele estava ali para quando precisasse dele se você não precisava dele ele não aparecia isso é o top player perfeito em tese né ele estava ali ele fica na ilha dele mano está tendo uma discussão ele está ali presente está tendo o Vodafone ele está ali presente mas você precisa dele ele aparece ele é assim ok eu e o Tokers era a parte que quebrava a cabeça tipo eu estou falando eu estou contando para vocês 1% né que é os campeonatos sim claro só que até o México eu e o Tokers já tinha se matado diversas vezes isso pode ter afetado um pouco ele também por isso que eu falei não culpo o cara porque era um estresse do caralho todo dia o tempo inteiro buscando melhorar é eu e o Tokers a gente quebrava a cabeça então as vezes a gente passava a gente ia dormir 5 da manhã para jogar um jogo 1 da tarde porque a gente ficava discutindo de long e a gente gostava a gente gostava de brigar um com o outro de tipo mano e aí e muitas vezes a gente não chegava em consenso só que a gente estava de boa porque a gente via o outro sempre fazendo aquilo que um disse e vocês também discutiram durante tanto tempo que primeiro que não chegassem no mesmo lugar vocês viram que tinham toda uma coisa para trabalhar ali a gente sabia que o outro ia refletir sim exatamente bota fé tipo eu sempre falava isso falava cara não tem problema você não precisa virar para mim e falar eu concordo não vou pensar discorda mas não precisa nem me falar nada fala que discorda mas mantém na cabeça o que foi dito porque é válido tá ligado eu acho que hoje em dia a gente tem muita necessidade de se sentir validado tipo eu dou a minha opinião alguém precisa concordar e aí você concorda você não concorda o que você acha o que você acha entendeu tipo a gente não tinha isso a gente deixava em aberto fala beleza tem o ponto do Tokers que é um cara que eu respeito para caralho do meu time tem o meu ponto que é um cara que ele respeita para caralho do time dele a gente ficava nisso aí uma hora eu via ele abriu o vódio eu vi uma situação eu lembrava o Toker não falou isso era melhor ter feito isso aqui vou ficar quietinho na minha para ele não tacar na minha cara mas aí ele via o que eu fazia depois entendeu a gente via evolução no outro baseado nas nossas discussões por isso que era mais saudável para a gente e o Jockster o Mikão ele era se tira o Mikão desse time acabou esse time o Mikão ele era porque o Mikão o Mikão eu não sei válvula de pressão eu não sei eu não sei como o Mikão como o Mikão está vivo até hoje é uma pergunta que muita gente faz porque o tanto o tanto o tanto de coisa que a gente tacava na cara do Mikão que tipo assim o Mikão ele só fazia merda era impressionante no treino ele só fazia merda mas era maravilhoso o Mikão morria nível 1 todo jogo eu acabei de lembrar exatamente ele morria nível 1 todo jogo vocês davam um remake aí você dava aí a revolta remake e saia da sala saia do jogo e tipo assim a gente começava todo jogo com 500 gols a menos que o Mikão morria e levava o Jocs aí acabava o jogo e a gente falava porra Mikão filha da puta para com isso falava certo o que ficou famoso na live Mikão seu saco de bosta se acha um esperto não é mesmo pronto para morar ao seu lado em batalha nós renuncemos conheça o terra seja a pedra ae 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 Legenda Adriana Zanotto